Esse desenho amaldiçoado, irmãos, que vai estar saindo agora, vigiar pra não levar, porque é do diabo mesmo. Nós devemos prestar atenção nas crianças de dentro de casa. E se eu te dissesse que amigos imaginários são reais? Eu sou o Mickey, sacou? Um amigo imaginário. Uma vez a gente estava na igreja e ele foi pra escola dominical. E aí uma professora, eu estava dando aula pra ele, e ela desceu e falou pra mim assim, Flávia, conversa com o Vitor, porque o Vitor está falando sozinho. E eu respondi pra ela, normal criança falar sozinha. Ele tinha sete anos. Normal. Toda criança fala sozinha. Eu falava com a samambaia da minha mãe? E eu nunca tive amigo imaginário. Mas eu falava com a parede, eu falava com o espelho. Até hoje eu falo com o espelho. É normal. E nunca, no mundo espiritual, nunca me afetou em nada. Eu não me lembro de ter visto vulto, nada disso. E eu falei com ela assim, normal isso. E ela falou pra mim assim, não, não é essa conversa, é outro tipo de conversa, conversa com ele. O Vitor era aquela criança, como eu falei, que rodava, passava por debaixo dos bancos, corria pela igreja, fazia skate na igreja. Uma vez, tinha um grupo de irmãs conversando na porta da igreja. O Vitor saiu correndo. E fez igual boliche nas irmãs. Irmã, você ri porque não era você que estava lá. Quando eu vi aquelas irmãs caindo, irmã, eu nem fui lá. Eu fui pra dentro do banheiro e me tranquei dentro do banheiro. Porque todo culto era a mesma coisa. Irmão Flávio, Vitor. Teve uma vez que eu desisti de ir pra igreja. Eu falei com o meu marido assim, olha só, vamos dividir a bênção. Você vai segunda-feira pra igreja e eu fico em casa com ele. Eu vou quarta-feira e você fica em casa com ele. No domingo a gente divide. Eu vou sair do Ministério de Louvor, vou entregar o departamento infantil. Foi a primeira vez que Deus falou pra mim que se eu saísse, que ele ia acolher o Vitor. E aí a gente divide pra poder... Porque, irmãos, eu vou te disser pra você, eu passava muita vergonha. Eu levei meu filho e muitos psicólogos e neuroinfantil. Porque eu tinha certeza que meu filho tinha alguma coisa. Eu, como mãe, queria ouvir alguma coisa daquele médico falando que meu filho tinha alguma coisa. Sabe por quê? Porque era uma resposta que eu ia ter pra alguém. Se alguém falasse assim, Flávia, o seu filho não para. E eu ia responder, é porque ele é hiperativo. Ah, é porque ele é autista. Eu queria uma resposta. Mas eu não tinha resposta pra dar. E a médica dele falou pra mim assim, minha filha, o seu filho não tem nada, o seu filho tem energia. Porque ela falou que pais hiperativos, filhos hiperativos. O seu filho tem energia. Eu falei, não, não é possível, não é comum. E aí a professora dele, a tia da IBD, falou pra mim assim, conversa com ele porque ele estava falando sozinho. E eu respondi pra ela. Quando chegou em casa, quando ele chegou em casa, ele falou assim, eu falei assim, Vito, você estava falando sozinho na igreja? Ele, não. Eu falei, estava falando com quem? Com o homem da capa preta. E eu falei, homem da capa preta? Ele é. O que ele disse pra você? Ele estava lá embaixo, lá em cima na escada e eu lá embaixo. Ele estava lá embaixo e eu lá em cima. E ele disse assim, vem Vito, se joga que eu te seguro. Com sete anos de idade. E eu falei pra ele assim, mas você não ficou com medo? Ele, não. Eu falei, por quê? Porque ele está sempre aqui. Aqui aonde? Aqui em casa. Aqui em casa? Como assim? Aqui em casa. Ele vai pra igreja com a gente? Ele senta no carro com a gente? Ele senta no carro com a gente? Ele brinca de pique-pega comigo. Brinca de passar embaixo dos brancos. E brinca de rodar até cair. E onde que a mãe dele estava que não viu isso? Ocupada demais com os filhos dos outros. E eu falei, você não tem medo nele? Não, ele brinca comigo. A gente brinca de carrinho, a gente brinca de um monte de coisa. E aí, eu morava no terceiro andar. E durante... Você já teve o mesmo sonho várias vezes? Eu tive várias vezes o mesmo sonho que meu filho caia no terceiro andar. E eu sempre achei que era literalmente cair no terceiro andar, porque eu moro no terceiro andar. E eu vivia com a minha casa trancada. Para não dar brecha para o vidro cair. E o Senhor já estava me alertando no mundo espiritual. Quando ele me falou que ele tinha esse amigo que brincava com ele e convivia com a gente dentro de casa. É muito sério o que eu vou falar com você agora. Eu comecei a adaptar a minha casa para o diabo. Sim. Sabe como? Eu peguei todas as facas, peguei todas as tesouras e qualquer coisa que porventura poderia usar para matar alguém, coloquei embaixo do meu travesseiro. Eu adaptei, não adaptei? Porque eu tinha medo dele pegar uma chave e ir embora de casa, porque o diabo mandava. Eu tinha medo dele pegar uma faca e fazer alguma coisa em casa, porque o diabo mandava. Você era amigo imaginário? E eu fiquei duas noites sem dormir. Com medo de acontecer alguma coisa. E foi na época da Isabela Nardone, aquelas coisas todas. Eu estava com muito medo de acontecer alguma coisa. E fiquei dois dias sem dormir. E ficava assim, meu Deus, como é que pode? O diabo está na minha casa. Gente, olha que ignorância espiritual. Ai, o diabo está na minha casa. E agora? Ele está vendo o diabo aqui. E agora tomou uma atitude. Falei, opa, peraí. A casa é minha. Quem me deu foi Deus. Eu não convidei ele para vir para cá. Então agora ele vai sair. Vou expulsar ele daqui agora. E deixei ele sem casa. Hã? Falei, como é que é? Comecei a orar. E sentei o Vito, chamei o Vito. Ah, e um detalhe. Em casa, quando ele aprontava que eu batia nele, ele gritava assim. Para de rir de mim. Para de rir de mim. Estava eu, Vitória e Vito. Se eu bati no Vito, quem riu dele? Claro que era Vitória. Eu, você e toda a torcida do Flamengo ia achar que era Vitória. E eu ia lá e bati na Vitória também. E ela ficava assim, eu nem fiz nada. Sabe o que eu falava para a minha filha? Você é muito cínica. Eu viro as costas e você ri dele. E eu lembro que o meu pastor falava assim, ô Flávio, não faz isso com a Vitória. Ela é tão boazinha. Você não conhece. Ela é cínica. Eu falava isso na minha filha. Até que um dia eu estava lavando vasilha. E do mesmo jeito que eu fui ignorante espiritualmente com os meus filhos. Tem muita tia de departamento infantil que é. O seu filho derruba um copo d'água, você vai lá e grita com ele e fala, vai limpar, não sou sua empregada não. E quando vai o filho de uma irmãzinha, não tem problema não, eu limpo. Por que a gente é mais agradável com os filhos dos outros do que com os nossos? Aí às vezes o filho vai lá, ai que linda, minha mãe tirando foto, sorrindo para as crianças. Eu disse, hum, sabe em casa como é que é. Eu tive uma criança que perguntou se podia morar na igreja. Porque lá o papai é tão bonzinho. E aí eu estava lavando vasilha, a Vitória fazendo dever do meu lado na mesa. E eu tinha brigado com o Vitor, não me lembro porquê, porque era muito comum, gente. O Vitor aprontava demais. O Vitor uma vez colocou seis bolos de chocolate dentro do aquário, porque o peixe estava com fome. O Vitor colocou um pedaço de pano no coelho, jogou o coelho para cima e disse, coelho voador. Era nesse nível. Uma vez ele fez uma corrente, porque a médica falou assim, compra um animalzinho de estimação para ele, que vai acalmar ele. Tudo que a médica mandava fazer, eu fazia. Compra. Aí eu comprei uma caixa de clips e ele fez uma coleira de clips. Não me pergunte em que momento que ele fez isso, porque eu não vi. Fomos passear, voltamos. Quando voltamos, cadê? É, Teobaldo, o nome do coelho. Cadê o Teobaldo? Pega o Teobaldo. Quando ele pegou o Teobaldo, Teobaldo com os dois olhos para fora. Igual de desenho animado, eu nunca vi aquilo na minha vida. Com os dois desenhos para fora. Aí ele falou assim, mãe, eu acho que o Teobaldo está passando mal. Quando eu olhei o Teobaldo com os olhos para fora, eu falei, ai meu Deus, ai meu coelho está morrendo, o coelho está morrendo. Toma, eu joguei para o marido, toma, salva o coelho. Quando a gente olhou, ele fez uma corrente de clips com o coelho. Aí o coelho tentou pegar a corrente. E aí ficou com a boca aberta. Com a corrente aqui. Automaticamente não conseguiu respirar. O que aconteceu com os olhos dele? E aí o Vitor, quando eu sentei com ele em casa, eu falei com ele assim, meu filho, presta atenção, o diabo não é amigo de ninguém. Eu sentei ele na minha frente, eu lembro que ele estava no sofá e eu no banquinho. E eu falei com ele assim, presta atenção. Primeiro eu fiz a oração lá em casa, né? E falei com ele assim, o diabo não é amigo de ninguém. Ele, eu sei, mãe, só que ele falava, eu sei, eu estava de frente para ele, ao invés dele olhar no meu olho, ele olhava para cá. Como se tivesse alguém aqui atrás de mim. Aí o meu filho, presta atenção, o diabo não é amigo de ninguém. O Jesus é nosso amigo. Ele, eu sei, mãe, eu olhava para cá. E na hora o Senhor me deu uma sabedoria que eu falei para ele assim, escuta aqui. Se ele estiver dizendo para você que eu estou mentindo, eu estou te ensinando o que está na Bíblia. E a Bíblia fala que nós temos que conhecer a verdade para a verdade nos libertar. Quando eu falei isso, eu senti aquele hálito no meu pescoço. Aí eu virei para trás e falei assim, você vai sair da minha casa agora em nome de Jesus. O jeito que ele estava sentado, ele, ali, mãe. Ali, mãe. Ali, mãe. Eu comecei a orar na minha casa e ele começou a ver o demônio correr dentro da minha casa. E eu expulsando, expulsando. Teve uma hora que eu abri a porta e falei, você vai sair da minha casa agora em nome de Jesus. Quando eu falei isso, ele saiu, ele saiu. Mãe, ele saiu da nossa casa. Uma criança de sete anos vibrando porque ele viu o demônio sair dentro da minha casa. Falei, vai sair e não vai voltar. Nós vamos agora orar por todas as portas. E comecei a entrar numa batalha espiritual dentro da minha casa. E quando eu fui procurar o meu marido para contar, o Vitor não dormia no quarto dele. Quantas vezes eu dormi com o Vitor chorando no quarto. E o meu marido ficava assim, ô Flávio, deixa ele vir dormir comigo. Não, ele vai dormir lá. Porque ele é que atrapalha o nosso casamento. O Vitor corre na igreja para atrapalhar o meu ministério. E é isso que eu estou dizendo para vocês, o egoísmo. Eu, meu. Eu tenho vida espiritual. Eu posso ser usada. Criança, não. E eu trabalhava muito tempo no ministério infantil. E aí eu peguei e falei com ele assim, ele voltou, ele saiu e não vai voltar. E aí eu fiz uma oração com ele ali. Uma oração que eu deveria ter feito há muito tempo e não fiz. Eu convidei Jesus para morar na minha casa. E como eles eram muito pequenos, eu tratei Jesus como se fosse o morador da casa. Eu arrumava a mesa de comida, para a gente almoçar, jantar. E eu colocava um prato a mais. Ali era o lugar de Jesus. A gente ia para o carro, para ir para a igreja, eu levava uma almofadinha embaixo do braço. Para que essa almofada? Para Jesus sentar. E eu entrava no carro, colocava a almofada no meio. E entrava, vamos, vamos para a igreja, entra Vitor, entra Vitória, entra Jesus, seja bem-vindo. E colocava a almofada de Jesus ali no lugar. No meio. E eu lembro que quando a Vitória chegava para o meio assim, o Vitor ficava assim. Ô mãe, a Vitória está sentando no lugar de Jesus. Vitória, senta no seu lugar, deixa Jesus quieto, Vitória. Eu coloquei Jesus para ser realmente o morador da minha casa. E foi a melhor atitude que eu fiz da minha vida. Porque verdadeiramente, até o ambiente da minha casa mudou. Às vezes a gente convive dentro da nossa casa e a gente percebe as paredes sujas. Mas não é uma sujeira de rabisco de criança. É uma sujeira espiritual. E a minha casa tinha isso. Sabe aquela casa que você limpa, limpa, faxina, faxina e você não vê beleza na casa. Você não vê limpeza na casa. A minha casa era assim. Eu podia comprar os móveis mais bonitos, mas não ficava bonito na minha casa. Não era porque a casa era velha. Não estou falando disso. Estou falando da camada espiritual do lar. E aí nós temos que cantar todos os dias na nossa casa. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. E trazer a nossa casa como um altar de adoração. Como um pedacinho do céu. Mas isso o anjo não faz por nós. Somente nós que temos que tomar essa atitude para ser feio. O Senhor, Ele pode habitar na nossa casa quando a gente convidar. Porque Jesus, Ele não é mal educado. E eu comecei a trabalhar no Vitor. O Vitor, aos 10 anos de idade, ele teve uma crise de choro dentro da minha casa, comigo. Porque Ele falou para mim que Ele não queria ver. Ele tem dom de visão. Então, quem tem dom de visão sabe muito bem que vê tanto anjo quanto demônio. E Ele falava para mim que Ele andava na rua e Ele via demônio. Que Ele ia na escola e Ele via um demônio do lado do amiguinho. E Ele falava para mim, mãe, eu não quero. Por que Deus não me dá um outro dom? Porque eu expliquei para ele o que é dom. Que dom é presente. Que não é a gente que escolhe. Tudo isso eu expliquei para ele, aos 10 anos de idade. E ele, mas por que Deus não deixa eu cantar? Por que Deus não deixa eu tocar? Por que eu tenho que ver isso? Eu falei, porque o Senhor, Ele acredita no potencial de cada um. E eu já cheguei a um ponto de pedir ao Senhor que me desse o dom de visão para eu ajudar o meu filho. Hoje, eu consigo perceber na fisionomia dEle se Ele, na hora que Ele está vendo alguma coisa. Quando Ele faz assim com o olhinho, eu já sei. Então, Ele via demônios. Às vezes, a gente ia na casa de uma pessoa e ele falava assim, eu não quero entrar aqui, mãe. Eu não quero entrar aqui, mãe. E sabe o que eu fazia? Para de palhaçada, entra, para de falar de educação. Aí, ela ia lá e beliscava ele. Mas é porque Ele estava vendo algo naquela casa e Ele não queria entrar. Ele, mãe, tem coisas que eu vejo e eu posso chegar para a pessoa e falar. Mas tem outras coisas que eu não posso falar. Ele tem 15 anos. Ele ainda não tem o discernimento de algumas coisas. Por exemplo, às vezes, Deus fala as coisas com ele e Ele não sabe te explicar como falar. Aí, Ele vem e fala assim, mãe, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí, Ele vai lá e me pergunta, eu explico para Ele. E eu falo para Ele que ministério é você pegar o que Deus te dá e usar o serviço do outro. Se não for isso, é ministério. O seu dom só vira ministério se você exercer para abençoar o outro. Se não, é só um dom. E a gente trabalha isso muito bem. Teve uma vez que Ele estava na igreja. E Ele falou assim, mãe, eu estou vendo bem. Aí, Ele me falou o que Ele estava vendo lá na igreja. E aí, eu peguei e falei assim, chama a Bete, que é uma irmã de oração que tem lá. E fala com ela e nós vamos orar. Aí, Ele chamou a Bete quando ela falou assim. Quando ela olhou, foi muito engraçado que ela olhou, ela fez assim. Ela conversou com ele. Ela viu o que Ele estava vendo. Aí, Ele falou assim, Tia Bete, eu bem estou vendo o negócio ali. Aí, Ele fala para mim o que você está vendo. E Ele começou a descrever exatamente o que ela estava vendo. Então, eles foram lá e chamaram o pastor e oraram. Então, assim, nossos filhos, eles têm dons. Só que nós, como pastores de crianças, precisamos, dos nossos filhos, primeiramente, precisamos acreditar que eles são grandes contribuintes para o reino de Deus. Na passagem lá, quando aquela criança chegou com cinco pães e dois peixinhos, tudo que ela tinha foi usado a serviço de toda aquela multidão que estava ali. Então, nós temos que acreditar que as crianças, elas podem contribuir para o nosso crescimento. Sim. Sim. Só que, mediante isso, nós temos que tomar uma atitude diferente. O Vitor chegou a uma época... Lembra daquele seriado, As Visões da Raven? O Vitor teve uma fase que ele achou que ele era vidente. Porque ele via as coisas. E aí, eu ignorando o que o Vitor via, ele poderia, como eu falei, quando a gente abandona alguém e adota, ele poderia ser adotado por algum amiguinho da escola que é espírita. Sabe por quê? Porque, não sei se vocês sabem, no Espiritismo, eles chamam crianças que têm dons espirituais, de criança da luz azul, ou criança índigo. Teve até uma novela que falou sobre isso. A criança, ela começa a apresentar dons espirituais. Um deles é dom de visão. E quando o Espiritismo vê que eles têm esse dom, o que eles fazem? Eles começam a discipular aquela criança, para que, na adolescência, aquela criança se torne um médium. Ou seja, eles têm mais visão espiritual com as crianças do que eu e você. Porque quando uma criança fala que está com medo de dormir no escuro, quando está vendo alguma coisa à noite, que não consegue dormir, que perdeu o sono, que tem um brinquedo que incomoda, a gente simplesmente ignora. E aí, o grande desafio que eu tenho para você hoje, é olhar uma criança com um olhar especial, com um olhar diferente. Olhar ela como uma grande potência no mundo espiritual. Como uma bomba atômica no inferno. Só que a criança, por si... Vem, vem cá. A criança, por si, ela não vai sozinha para a igreja. Ela não se autodissipula. A criança... Samuel não foi sozinho para a igreja, foi levado por Ana. Timóteo não foi sozinho para a igreja. Nem Jesus, o filho perfeito do Senhor, foi para o templo sozinho, foi levado pelos pais. A criança, por si, não vai sozinha. Ela precisa de alguém. E o Senhor conta conosco. Mas, Senhor irmãos... Nós devemos prestar atenção nas crianças de dentro de casa. O meu filho, ele tem... Vai fazer quatro anos de idade, é um bebê ainda. E ele estava viciado naquele filme. Eu... Falta de sabedoria. Para descansar, aliviar o cansaço que a gente tem do dia a dia. A gente pega a criança e coloca na frente da televisão e esquece. O meu filho, ele começou a viciar naquele filme do relâmpago do McQueen. Aquele filme demoniado. Ontem, a doutora falou sobre excitação. Ele também estava começando. Irmãos, a gente não vê mais no mundo espiritual. Né? E à noite, ele não dormia. Eu tinha até uma caminha. A caminha dele era do relâmpago do McQueen. Mas, por falta de sabedoria, eu não via. E à noite, ele não dormia. Ele ficava chorando. Agoniado. Parece que tinha alguma coisa sufocando ele. E todos os dias era essa agonia. Tanto que eu não dormia à noite por conta disso. E eu olhei para o meu esposo e falei. Amor, alguma coisa está incomodando o nosso filho. Isso não é de Deus. E o que veio me lembrar foi isso. Esse desenho amaldiçoado, irmãos. Que vai estar saindo agora. Vigiar para não levar. Porque é do diabo mesmo. Então, quando eu olhei para o meu filho. Ele olhou para mim nos meus olhos. E eu falei bem assim. É você. Você está agoniando o meu filho. E você vai sair agora da minha casa. Aí, o meu filho olhou para mim e falou bem assim. Mamãe, não é não. Meu filho que vai fazer quatro anos. Não é não. Eu falei. É sim. Não, mamãe, não tira não. Eu falei. Vai sair agora. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Ele vai estar repreendido. Aí, a gente começou a orar. Eu e o meu esposo. Quando eu repreendi mais o meu esposo. No outro dia. Eu senti aquele alívio. O meu filho ficou mais calmo. Eu peguei aquela maldita daquela cama. E joguei lá fora. Esbagacei ela todinha. E hoje eu não deixo o meu filho assistir esses filmes malditos. Vamos trabalhar em nossa casa. Pela nossa família e os nossos filhos. Vamos observar nossos filhos. Amém. Uma vez o Vitor... A Vitória estava engatinhando. O Vitor vinha. Passava a perna assim no bracinho da Vitória. Ela batia com a boca no chão. Aí, eu levantava a Vitória. Na terceira vez, eu falei com ele assim. Para de fazer... Ele, na época do Batman, né? E como a gente foi criado sem poder ter muitas coisas. A gente quer dar para os filhos o que a gente não teve. Então, ele gostava do Batman. Tudo que tinha do Batman, eu comprava para ele. E o Batman não é nem mensagem subliminar. É escancarado. Cavaleiro das Trevas. E aí, ele colocava um pano assim. Ficava assim. Eu sou Batman. E derrubava a Vitória. Eu sou Batman. E derrubava a Vitória. Aí, na terceira vez que ele fez isso. Eu falei assim. Para com isso, garoto. E ele mudou a voz e disse assim para mim. Eu sou Batman. Vim para perturbar todas as mães do planeta. Deu uma gargalhada. Eu não acreditava que criança podia ficar endemoniada. Não acreditava. Não. Criança é muito pura para isso. Até ver o meu filho. Nós estávamos na igreja. Nossa irmã tinha uma irmã em processo de libertação. Nós estávamos orando por ela. Já era bem tarde. O culto já tinha acabado. E o Vitor estava lá no finalzinho da igreja, brincando de carrinho. E quando eu fui orar pela irmã, que eu repreendi, me deu um estalo assim. Cadê o Vitor? E eu virei para trás. Quando eu virei para trás, eu vi o meu pastor pegando o Vitor e levando para o gabinete dele. E claro que eu pensei. O Vitor já aprontou. Alguma coisa ele fez. E eu cheguei e falei assim. Pastor, o que o Vitor já arrumou e que o senhor levou ele para lá? Ele, não. Não, conversa com ele, mas conversa amanhã de uma situação que aconteceu. Claro que eu não esperei amanhã. No mesmo dia eu falei assim. O que você arrumou lá que o pastor te levou lá para lá? Ele não fez nada, mãe. A senhora estava brincando. Eu estava brincando de carrinho. Quando eu ouvi a sua voz falar. Sai em nome de Jesus. Apareceu uma sombra preta vindo na minha direção. A sombra entrou dentro de mim. Eu comecei a sentir uma coisa muito ruim. E aí o pastor começou a orar. Quando eu ouvi a voz do pastor orando, apareceu um homem. Com uma roupa toda de branco. Com uma espada na mão que pegava fogo. Aí ele parou na minha frente. Enfiou a mão dentro de mim. Tirou a sombra preta pelo pescoço. A sombra saiu correndo. O homem da espada de fogo entrou dentro de mim. E eu senti coisa boa de novo. Aos sete anos de idade. Ah, mas é a fase fantasiosa. Ele não ia fantasiar isso. Com detalhes tão ricos. Sem saber ler. Não iria. A primeira cobertura espiritual que nós temos que dar é na nossa família. Na nossa casa. Eu quero te dizer hoje. Não adianta nada. Você orar pelos filhos dos outros. E você querer pastorear os filhos dos outros. Se os seus estão abandonados dentro de casa. A Bíblia fala que quando a gente recebe uma criança. Recebe o próprio Jesus. E nós temos que olhar as crianças como se estivesse olhando por Jesus. Para Jesus. Temos que tomar atitudes de herdeiros que receberam uma herança valiosa. E temos que dar o nosso melhor para cuidar dela. Nós temos que tomar atitudes de grandes arqueiros. E arqueiros tem que ser valentes. Não sei se vocês sabem. Mas arqueiro. A flecha. Ele é feito de acordo com o tamanho do braço do arqueiro. A flecha que é para mim. Não serve para você. E não serve para o outro. Cada um tem a medida do braço. Cada filho. É um filho. De uma forma sem igual. O meu não é igual o seu. E o seu não é igual o meu. Mas o Senhor deu ele para você cuidar. E você tem que fazer o melhor. Porque nós vamos prestar conta diante de Deus. Com relação a vida espiritual e emocional dos nossos filhos. Então dê o seu melhor. Porque só deixa. Só recebe herança de alguém que ama muito você. E o Senhor te ama. E deu essas pedras para você cuidar. Amém? Deus continue abençoando. Precisar de alguma coisa. Eu estava pensando. Eu vou pedir o Vitor para gravar um vídeo para vocês. Falando amém. Já deu amém ali. O Vitor hoje está com 15 anos. É uma bênção. Aquele menino que corria na igreja. E os outros viravam os olhos. Hoje eu ouço do líder de jovens. Se 25% dos meus jovens. Só 25%. Fossem igual o Vitor. Eu não teria trabalho. Porque hoje. O Vitor ele é monitor dos adolescentes. Com apenas 15 anos de idade. A minha família. A família dos meus filhos. São gerados no coração de Deus. E já são abençoados. Eu creio nisso. Orem pelos seus filhos. Orem pela geração dos seus filhos. Orem pelos seus netos. E façam com o meu Senhor. Me dá vigor. Porque eu quero correr muito com meus netos. E é assim que vai ser. Deus continue abençoando cada um de vocês. E ore. Peça ao Senhor sabedoria. Para criar os filhos no caminho do Senhor. Porque esse é o único e o melhor caminho. Amém? Deus abençoe. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento. A semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Para receber mais conteúdos. Que irão abençoar a sua vida. Até a próxima. E fiquem com Deus.